Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema é pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa. Vamos ver o que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer. Você vai mentalizar uma pessoa e nós vamos saber os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, a todo mundo que tem participado dos vídeos. Muito obrigado a todos vocês que estão em nosso canal diariamente. Muita gente nova chegando, muita gente compartilhando o vídeo. Gratidão total a vocês. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá gente? São 5 perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia das 9h às 19h, tá bom gente? De segunda a sábado. Estamos também com uma promoção de final de ano, aonde será feito um trabalho para a área amorosa e outro para a abertura financeira, né? Caminhos amorosos, caminhos financeiros, tá bom? Valor 50 reais cada trabalho, vagas limitadas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver agora quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes da pessoa que você gosta. Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão cumprido, tá bom? Vamos na opção 1 da Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ou já morou junto. Pensamentos, sentimentos ou atitudes. Ou até para quem está morando junto, tá pessoal? Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá, por favor. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos lá, salve Dona Maria Padilha. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Os sentimentos. E agora vamos saber quais serão as atitudes. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Resolvido o problema. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, Dona Maria Padilha, Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, os pensamentos dessa pessoa é se movimentar. É ter alguma atitude de ação. Para que ela possa ter o sucesso em relação a você. Então, ela pensa assim. Ela pensa em se movimentar. Para poder conquistar um objetivo que ela tanto está querendo nesse momento. Essa pessoa aqui, ela quer realmente viver um período de vitórias, de triunfo e de êxito em relação a você. É uma pessoa que está confiante, que vai ter uma oportunidade e que ela está no caminho certo para tomar uma decisão referente a você. As de copas, fala que essa pessoa deseja ter um reinício com você para tentar resgatar esse relacionamento para que vocês possam celebrar o amor de vocês. Essa pessoa quer ter um recomeço de uma forma melhor. Ela quer curar algum tipo de problema que vocês possam ter tido para poder ter prosperidade e abundância nesse relacionamento. É uma pessoa que tem amor por você e quer corrigir realmente a vida de vocês com uma reconciliação. Essa pessoa deseja, ela pensa em voltar a ter amizade com você para poder ter uma nova etapa e tentar te reconquistar aos poucos. Carta dos Amantes, do Zé Manorales, fala que essa pessoa aqui, ela deseja ouvir a intuição dela para poder botar os planos dela em prática. Ela quer um envolvimento com você, ela volta com essa amizade, querendo ter realmente uma reconciliação com você, um envolvimento sexual, deseja te convidar para sair porque tem atração, tem amor e quer uma nova oportunidade com você. Ou seja, essa pessoa, ela pensa numa possível reconciliação. Quem escolheu esse montinho aqui, vocês não estão juntos. E os pensamentos dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo é numa possível reconciliação, possível cura de algum problema que possa ter acontecido entre vocês. O que ela sente por você? Essa pessoa aqui sente por você, hoje, uma vontade de estar junto. Sente uma paixão, sente um desejo de uma reestrutura, de uma reconciliação. Ela sente isso porque tem amor por você e deseja ter essa reconciliação para poder ter essa oportunidade de equilibrar as coisas. O sentimento dela por você é um sentimento de amor, é um sentimento de paixão, é um sentimento de equilíbrio. Rei de espadas, essa pessoa sente que está na hora de te trazer uma estabilidade, de te trazer uma harmonia, de trazer um momento favorável para vocês, aonde vocês possam se acertar. Essa pessoa, hoje, nutre o amor por você e deseja, sim, ter essa reconciliação para acertar as coisas entre vocês. Essa pessoa tem amor, tem desejo e gostaria muito de ter esse momento de reestrutura com você, porque acredita que possa, sim, ter bons momentos com você e trazer uma harmonia para vocês, aonde vocês possam se entender. Essa pessoa tem muito sentimento por você, só que não revela, mas, realmente, você já conquistou o coração desse ser humano. Aqui, é um grande amor que essa pessoa tem por você, gente. E deseja, sim, trazer essa estabilidade para poder, realmente, passar por esse momento da vida, onde vocês estão afastados aí, estão sem se falar direito. E essa pessoa, hoje, o sentimento dela é de reestruturar essa história de vocês aí, para que vocês possam ter um elo ainda forte. Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa, depois de pensar com sabedoria, depois de ter uma clareza, ela vai se mover com segurança agora, para tentar mudar, sim, a história de vocês, para tentar botar em prática o que ela está desejando. Vocês, mais uma vez, saem que vocês estão distantes, mas ela vai se movimentar porque ela não consegue esquecer o passado. No passado dela tem você, e isso faz com que ela tenha desejo de trazer uma reparação. Por isso que ela vai deixar de lado qualquer coisa que possa estar impossibilitando vocês de ficarem juntos, e vai se mover, que é ir buscando um novo panorama em relação a você, uma nova jornada, para tentar acertar as coisas. Por quê? O que essa pessoa sente por você vem crescendo. Essa pessoa aqui, ela quer uma evolução dessa situação. Por isso que ela não vai ficar parada. Ela vai se comunicar com você, querendo resolver essa questão de vocês. Por quê? Essa pessoa te admira muito, tem sentimentos por você, te acha uma pessoa especial, e não quer mais ficar distante de você. Seja lá o que levou essa pessoa a se afastar, esse ser humano aqui, por de uma vez por todas, não quer mais esse distanciamento. E aqui sai um desejo enorme dessa pessoa lutar para ter essa aproximação com você. É o que a Dona Maria Padilha mandou te dizer aqui, nessa tiragem do número 1. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome dessa pessoa que você tanto gosta, as iniciais. Peça com fé a Dona Maria Padilha, para que ela possa concretizar todos os seus objetivos. Tudo o que você quer, peça com fé. A Dona Maria Padilha, os guias estão te ouvindo, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Clame, clame ajuda. Peça a Deus licença, peça aos guias, busque realmente a sua fé. Use a sua fé ao seu favor, e você terá respostas. Se não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2 da Pombogira Cigana, ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas, por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio, ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. A resposta é dada de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da Suécia, Suíça, pessoal de Estocolmo, pessoal da Colômbia, pessoal do Chile participando também, Japão, Noruega, Alemanha, Dinamarca, pessoal da Itália, França, pessoal da Andespanha também, muita gente participando do canal, gratidão total a todos vocês, e quero mandar alô para todo mundo do meu Brasilzão, esse país que eu amo, esse país que é o melhor país do mundo, né gente? gratidão a vocês. Vamos agora, para a opção número 2, da Pombogira Cigana. Salve a Pombogira Cigana. Pensamentos, sentimentos, e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos ver? Vem comigo. Salve Pombogira Cigana. Vamos ver o pensamento, os sentimentos e a atitude. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você que escolheu a opção número 2 e já teve relacionamento com essa pessoa? Pensamentos, sentimentos, atitude, gente. Qual será a atitude desse ser humano? Vamos ver aqui. Pensamentos, sentimentos e atitude. Quem está gostando do canal aí? Bom, vamos lá pessoal, para você que escolheu a opção número 2, da poderosa, maravilhosa Pombogira Cigana. Pensamentos, sentimentos e atitude. O pensamento de você que escolheu a opção número 2, que já teve relacionamento com essa pessoa, é casado, já mora junto, ou mora junto. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, aqui são pensamentos de uma pessoa que tem muita paixão por você ainda, de uma pessoa que ela pensa demais em você, com muito desejo, com muita vontade de estar junto. Os pensamentos dessa pessoa é o pensamento de uma pessoa intensa ou intenso. E essa pessoa deseja se decidir para tomar uma... 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 eita! Para tomar uma opinião, para tomar uma decisão em relação a você. Essa pessoa hoje, ela nutre essa energia de tomar uma decisão. Essa pessoa tem sentimentos por você, ela está otimista ou... ou... ela está otimista e está te desejando bastante, querendo te mandar notícias, algum tipo de mensagem. Ela deseja renovar a situação de vocês e ela acredita que tem uma boa chance para que isso possa acontecer. Essa pessoa deseja ter uma oportunidade para declarar o que ela sente por você ainda. E ela vem pensando demais nisso. A carta... a carta 8 de espadas fala que essa pessoa hoje ela carrega um medo muito forte de te perder de vez. Esse distanciamento de vocês não deixa essa pessoa numa situação boa. Ela está passando por um momento de reflexão que leva ela a pensar em uma reaproximação com você. Pensar em se declarar para tentar resgatar a história de vocês. Essa pessoa hoje aqui, ela sabe o que quer, sabe o que ela te deseja, sabe o que gosta de você e sabe que está sentindo muito a sua falta ainda. Dependente do tempo que vocês possam estar separados, se a pessoa está pensando em você dessa maneira, vamos ver quais são os sentimentos dessa pessoa agora em relação a você. Os sentimentos dela são sentimentos de estabilidade, ela vem fazendo planos para viver momentos felizes com você, porque sente amor, quer ter felicidade ao seu lado, quer celebrar realmente com você essa união ainda. Essa pessoa quer ter essa amizade para poder ir buscando o que ela mais deseja, que é o seu amor, quer viver momentos juntos com você de estabilidade, de superação. essa pessoa acredita que haverá uma harmonia entre vocês, aonde vocês vão se completar. Essa pessoa entende que o caminho natural das coisas é vocês estarem juntos, porque ela entende que tem total possibilidade de haver uma harmonia e esquecer de vez o problema que ocorreu entre vocês. Então essa pessoa acredita que o sentimento que ela tem são sentimentos fortes o suficiente para poder fazer você esquecer realmente o passado, qualquer tipo de erro. Essa pessoa hoje ela vibra por você amor, vibra por você uma vontade de se dedicar, vibra por você uma vontade de ter você novamente para poder corrigir uma situação que houve. Ela quer compartilhar os sentimentos dela com você, deseja trazer uma mudança para essa relação de vocês, aonde vocês possam se envolver até o emocional mais forte. Tem gente aqui que teve até filhos juntos, essa pessoa sente falta também dos filhos, claro que não é todo mundo, mas tem gente que tinha uma vida realmente juntos, essa pessoa sente saudade da família e hoje o sentimento dela é de resgatar essa família. Seria uma concretização de um sonho ter você novamente, por isso essa pessoa deseja ter essa estabilidade e a chance de te amar de novo e demonstrar para você que pode ser o seu marido, sua mulher, seu namorado, essa pessoa deseja reconstruir a história de vocês porque tem sentimentos e acredita muito ainda numa possível reconciliação entre vocês. como ela vai agir igual. rei de espadas, fala que haverá uma grande virada que vai aproximar vocês, essa pessoa hoje ela está no racional e esse racional vai fazer ela ir atrás de você porque agora ela sabe o que quer e nada mais importa a não ser você, entendeu? Ela vai lutar para ter essa transformação para reconstruir a história de vocês, demonstrando amor, carinho, tirando os traumas que possa ter havido, que possa ter acontecido, e essa pessoa vai lutar pelo que ela quer que é o amor, entendeu? Essa pessoa está repleta de paixão, repleta de amor, é um amor maduro, é um amor melhor do que o que você conheceu e veja essa pessoa lutando para ter você novamente na vida dela e com isso mostrando para vocês que vocês podem sim resgatar a história de vocês e reconstruir. Essa pessoa hoje ela está muito certa, ela acredita muito na capacidade de resgatar esse relacionamento e de ter você de novo aos braços dela ou dele. Então, a Pomodira Cigana manda te dizer que essa pessoa aqui vai lutar para reconstruir a história de vocês pelos filhos que vocês tiveram para algumas pessoas, pelo amor que ela sente e por acreditar que você também ainda não a esqueceu. Coloque o seu nome, coloque o nome dessa pessoa, peça a Pomodira Cigana que ela te ajude, que ela te abençoe, que ela traga para você tudo que é seu por merecimento. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da nossa promoção, nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada via gravação de vídeo. É, vídeo. Gravação de vídeo de nove horas e dezenove horas de segunda a sábado. Somos do canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção de final de ano onde eu estou fazendo um trabalho de abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros, tá bom? Cinquenta reais cada trabalho, vagas limitadas. Não fique de fora, participe, porque é sempre bom começar o ano novo com uma energia nova, né gente? Quero mandar alô para o pessoal de Goiás, Mato Grosso, pessoal de São Paulo, pessoal da minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, pessoal de Pernambuco, Ceará, Bahia, alô Salvador, pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, o pessoal de Natal, Acre, Amazonas, Recife, muita gente participando do canal Enigma do Oriente, gente, e eu sou eternamente grato a todos vocês, porque à medida que o canal cresce, a gente alcança mais pessoas, ajuda mais gente, e aí o intuito do canal começa a acontecer. Por isso que é importante você deixar o seu like, você compartilhar, deixar seu comentário, gratidão a todos vocês. Pessoal, a opção 13 é do Sr. José Pilintra, para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, para você que gosta de alguém, está conhecendo essa pessoa, ou já conhece, ou já até ficou um crush, vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você, quais são os sentimentos e quais são as atitudes dele ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente, gente, sabadão para vocês aí, que o seu sábado seja maravilhoso, que toda semana seja maravilhosa. Gratidão a todos vocês. Lembrando que todos os dias tem vídeo fresquinho para você no nosso canal. Desde já, Feliz Natal a todo mundo, Feliz Ano Novo, Saúde, Paz, Prosperidade, Amor, que todos os seus desejos possam se realizar, gente. Sinceramente, são meus votos para todos vocês. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensamentos, sentimentos. atitude que essa pessoa vai fazer. Vamos ver, pessoal, os pensamentos, os sentimentos e a atitude desse ser humano em relação a você que está aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, opção do seu Zé Belindra, Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você hoje? Bom, essa pessoa aqui, os pensamentos dela saem um 10 de copas. 10 de copas fala de que, gente? De felicidade, fala de amor, plenitude, alegrias. Essa pessoa aqui, ela deseja realmente conquistar você e ter felicidade afetiva ao seu lado. Esse ser humano está querendo que essa amizade realmente passe a ser um compromisso. É o pensamento dela. ela deseja conversar com você, ela deseja tomar uma atitude para que vocês possam, sim, ter um relacionamento. Essa pessoa tem esse desejo. É uma pessoa que hoje ela entende que a conexão de vocês é muito forte e ela quer um sentido novo na vida dela. Ela vem pensando nisso, ela vem projetando um sentido novo com você. Ela projeta que você seja a pessoa que vai dar um sentido novo à vida dela. sentimentos. O que esse ser humano sente por você? Cavaleira de espada, sente que o momento é o momento onde você possa ter uma conversa com ela. Essa pessoa sente que o momento é o momento de te procurar. Ela sente ciúme, sente vontade de estar com você e veja que essa pessoa não vai ficar só na vontade. Ela vai te procurar para ter a celebração do que ela está sentindo. O que ela está sentindo? Amor, vontade de estar juntos, vontade que essa amizade passe para um relacionamento e ela sente a vontade de concretizar esse desejo dela. Rei de copas. Rei de copas fala que essa pessoa hoje está literalmente apaixonada ou apaixonada por você. Essa pessoa quer você na vida dela. Só isso, gente. Essa pessoa quer ter um relacionamento com você e entende que o momento é esse de colocar os planos em prática. Como ela vai agir? Nove de copas. Ela acredita que o melhor para vocês ainda está por vir. Vem aqui encontros para vocês, encontro íntimos, fiquei até gago. Vem encontro íntimos para vocês aí, vem realizações de desejo, vem uma recompensa depois de esforços, e vem celebrações, vem paixão, satisfação sexual. haverá encontro entre vocês. A Carta do Mundo fala que você vai iniciar um ciclo de sucesso, momentos felizes com essa pessoa, vocês sim têm conexão de outras vidas, e Nove de Espadas fala que essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar essa energia, salve o seu Zé. Essa pessoa aqui, gente, é relacionamento. Você, esse ser humano incrível que você trouxe para cá, provavelmente vocês vão entrar em uma relação maravilhosa aí, relação gostosa. Então, seja feliz com esse ser humano aí, não tem muito o que falar. Vai chegar e ficar sem fôlego. Salve o seu Zé. Que seu Zé abençoe vocês, abençoe esse novo ciclo do Tarniciano entre você e esse ser humano. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, e desde o Zé eu desejo para você felicidade, prosperidade, amor, e muita, mas muita realizações. Salve, seu Zé. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta. Participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Que seu Zé te abençoe. Participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é ver a gravação de áudio e gravação de vídeo de segunda a sábado de 9 horas 19. Canal Enigma do Oriente é a opção 4 do Sr. Tranca Rua. Mentaliza a sua vida. Vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você está trazendo para a mesa de jogo. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, Sr. Tranca Rua. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Vamos ver? Com o Sr. Tranca Rua quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Está gostando do canal? Então compartilha, se inscreva, deixe o seu like. ative o sininho. À medida que você ajuda o canal a crescer, você ganha mais conteúdos diários, né? A gente atinge mais pessoas e consegue ajudar mais gente. Esse é o propósito do nosso canal. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Lembrando que essa opção 4 é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo, alguém até que você já deu uma ficadinha. Salve, Sr. Tranca Rua. Bom, para você que escolheu a opção número 4, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa hoje, ela está tendo clareza do que ela quer, ela sabe que tem que fazer alguma escolha aí para poder realmente vivenciar realmente alguma coisa com você. veja que essa pessoa vai fazer isso, ela vai fazer essa escolha, depois que ela fizer ela vai demonstrar desejo, vai se comunicar com você e vem aqui realmente essa pessoa acreditando que é hora de sentar e conversar para poder colocar os planos de vocês em prática, ela pensa muito na oportunidade do crescimento ao seu lado e ela já planeja agir, sabe por quê? 4 de paus, porque essa pessoa hoje, ela vê você como uma oportunidade de viver momentos felizes, essa amizade inesperada vai passar por um momento onde alegrias merecidas virão, relacionamento. Aqui, a tendência é que vocês possam ter um relacionamento com essa pessoa, a tendência aqui é que essa amizade vire um amor, porque essa pessoa ela já se segura para não se jogar nos seus braços, ela não te fala, mas ela realmente ela já projeta ter esse relacionamento com você. Você já conseguiu cativar um lugarzinho no coração desse ser humano? As de espadas falam que essa pessoa vai tomar atitude, na linha de sentimento ela vai tomar atitude, vai agir com honestidade, depois de uma conversa que vocês vão ter, essa pessoa vai se entregar para você. Depois dessa conversa, a possibilidade de vocês viverem no relacionamento é total. Essa pessoa aqui vai escolher por você, vai se entregar a você, depois dessa conversa ela vai querer um sentido novo na vida dela e o sentido novo é você, você é a pessoa que essa pessoa está gostando, você é a pessoa que está conquistando o coração desse ser humano aí. Seis de pau, seis de pau fala que vem para você, essa pessoa vai agir da seguinte maneira, através da carta Seis de Paus, vai demonstrar o desejo dela, porque ela acredita que está no caminho certo para te conquistar, para ela poder ter vitórias ao seu lado e ter esse triunfo, ela vai se movimentar, levando para você uma notícia favorável. Aqui, gente, essa pessoa vai te fazer um pedido de namoro, de alguma coisa, vai te chamar para sair, vai ser um amor retribuído, porque vem alegrias, vem recompensa, vem desejo, vem sucesso para vocês ficarem juntos. oito de espadas fala que essa pessoa vai agir para não perder essa oportunidade, porque tem medo de te perder, você está ajudando essa pessoa a sair de um sofrimento, haverá um destrave nessa situação, aonde essa pessoa já tem ciúmes por você, ela já tem ciúmes, tá? E vejam ela agindo para não perder essa oportunidade, porque você pode acreditar. Essa pessoa te vê como uma oportunidade ótima, ela ama a sua energia, e ela acredita realmente que esse equilíbrio que você trouxe para ela, vocês podem viver no relacionamento. Ou seja, se eu tranca a rua manda te dizer que essa amizade também vai virar um relacionamento, aqui também está muito positivo, então o seu final de ano vai ser maravilhoso, porque tem total tendência de relacionamento. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome dessa pessoa, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, fala para mim se você é a corujete do canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todos, tchau!